Olá, bem-vindo! Eu sou Rogério. Este vídeo poderia ser feito antes, não deu. Questões pessoais aí, pois estou falando da prova de títulos que aconteceu no domingo. E você está vendo esse vídeo hoje aqui na terça-feira. Bom, mas o importante é que estou fazendo e vamos falar um pouco aqui sobre a prova de títulos que aconteceu aí no dia 8 de setembro. Bom, a minha prova de títulos, muitas pessoas devem saber, foi no último horário, às 16h30. A primeira coisa importante que devemos analisar aqui com relação à prova de títulos foi a desistência. O comparecimento de candidatos para essa prova de título foi bastante baixa, cerca de 80%. Por exemplo, na minha sala, a capacidade era para 20 candidatos, apenas 4 compareceram. Ou seja, uma ausência de 80%. E conversando com outras pessoas, foi igual em todo lugar, em toda faculdade, algumas até com 90% de ausência dentro da sala de aula. Então, temos aí entre 80% e 85% de ausência. Ou seja, 218 mil inscritos, no máximo 23 mil foram à entrega de títulos. Daí, quem estava preocupado com relação aos títulos, se muita gente vai entregar, não. Pouca gente entregou. E também, algumas pessoas que foram à entrega de títulos, infelizmente, não tinham noção do que era a prova de títulos. Estavam perdidas, algumas pessoas não levaram documento algum. Algumas pessoas levaram documentos que não tem a ver com a prova de títulos. Enfim, acabaram perder tempo e dinheiro, infelizmente. Muito importante prestar atenção, fazer uma leitura minuciosa no edital, porque tudo está lá. Embora, às vezes, entendo o edital, fica um pouco confuso. A Vunesp, nesse edital, em alguns pontos, não deixou muito claro o que ela queria. Pois é, é muito difícil a transmissão não verbal. Fazer a transmissão de alguma ideia através da escrita, realmente é um pouco complicado. E a Vunesp pecou nisso aí. Quando você entra em contato com a Vunesp, os atendentes, ora, falam uma coisa, ora, falam outra. E aí, realmente, fica muito difícil, muito complicado. Mas, com relação à prova de títulos, está bem tranquilo, né, pessoal? Graduação, nível superior completo e experiência profissional em áreas correlatas ao auxiliar técnico de educação. Muitas pessoas que deram aula, professores, que queriam entregar o título. Na realidade, a experiência com o professor, que tem nada a ver. O professor é cargo docente, né, o quadro de apoio, o ATE é quadro de apoio. E o professor é quadro docente. Então, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, na prova de títulos, poderiam entregar sim. Eles só conferiram se era original ou cópia. Tinha que levar a original. Fazem a conferência da original. Com a cópia, colocam no envelope e entregam. Não há uma análise no ato da entrega do documento. Foi isso que aconteceu. Tanto é que o meu, ou se estava com aquela dúvida com relação a reconhecimentos, de firma, acabei, depois fiquei pensando, acho que eu dei bobeira. Não deveria ter colocado só o meu, a minha assinatura com reconhecimento. Mas, enfim, assim foi. E foi aceito numa boa, colocaram no envelope e foi para lá. Aí, vamos aguardar aí. Em novembro, eu ouvi dizer que 14 de novembro sai o resultado aí da prova de títulos. Que é outra coisa que o pessoal estava brincando, falando. Como é que pode você ter uma prova de títulos se você não tem a classificação? Quer dizer, a prova de títulos vem antes da classificação. Realmente, é uma situação muito complicada. O pessoal discutindo. É porque a Unesp não vai querer gastar dinheiro com a remarcação da prova de títulos. Nessa aí, a Unesp também pisou na bola. Por que você tem que ir à prova de títulos, sendo que você não sabe se você vai ser classificado? O mais correto é... Primeiro, essa é a primeira classificação. Já tem a nota de corte. Aí, sabe quem é que vai para a prova de títulos. Aí, faz a prova de títulos. Esse seria o correto. O andamento correto. Enfim, a Unesp, nessa aí, ela deu bobeira. Deu bobeira. Tá? Bom, com relação à quantidade de escritos, é o seguinte. O que podemos indagar aí? O que a gente pode inferir com relação a essas ausências? A primeira coisa que eu notei, muito importante, foi a Unesp, colocar para o cidadão o horário. Por exemplo, a minha estava lá 4 e meia. Dava a entender que a prova de títulos seria 4 e meia. E em outra situação, dizia que o portão fecharia 4 e meia. Então, ficou uma coisa muito confusa. Analisando o edital com cuidado, os editais de convocação para a prova de títulos. Há lá a apresentação, 3 e meia da tarde, fechamento de portões 4 e meia. Muitas pessoas se confundiram, achando que seria 4 e meia, por exemplo, a prova de títulos. Chegou exatamente 4 e meia, quando fecharam os portões. Um minuto antes, dois minutos antes. Estavam fechando o portão e, de repente, o meu relógio é 4 e meia, o da Unesp é 4 e 32. E aí já fecharam o portão. Também tem isso. Muitas pessoas acabaram ficando com o lado de fora. Houve muita confusão em várias faculdades, muitas mesmo. Mensagens sem parar, no domingo, nos grupos, falando sobre as confusões que teve com relação à prova de títulos. Então, este é um ponto que contribuiu para muitas ausências na prova de títulos. Outro ponto que contribuiu foi o seguinte, o metrô com lentidão. Isso fez com que as pessoas se atrasassem e, outra, a Unesp não tem boi. Aliás, nenhuma da, como que eu posso dizer, moleza com relação a isso. Por exemplo, ah, é 4 horas, fecha o portão, eles fecham as 4, não abre mais hipóteses alguma. Tanto o Enem também faz isso, outros vestigulares, com relação a isso aí, eles são bastante rigorosos. E mais uma coisa que é possível inferir, também, é o que? O desânimo. O desânimo por conta do descompasso da Unesp e não conseguir aplicar no que ela tem como principal foco, que é aplicar a aplicação de provas de concursos e vestibular. Ela não conseguiu aplicar a prova e uma empresa que presta serviço para isso. Então, você imagina aquele candidato com menos experiência ver uma empresa que tem como principal trabalho, a principal atividade da empresa é a aplicação de prova e ela não consegue aplicar a prova. ter que cancelar, fazer outra. Aí, a pessoa tem aquele desânimo e fala, ah, é um concurso que, como que eu posso dizer, não vai vingar. A pessoa pode desconfiar, achar que não vai vingar e aí acaba dando aquele desânimo. Acontece isso mesmo. Tanto é que, ao meu ver, a segunda prova vai ter menos ainda. Teremos uma abstenção. Por exemplo, se na primeira foi 30, eu acredito que vai aumentar para 40% a abstenção. por conta do desânimo, a desconfiança. O pessoal pode achar que é algo que não vai para frente, que é desorganizado, que é bagunçado. Pode ser um concurso que não chama ninguém. E pode ser também, também outra coisa importante, é que a pessoa se programa. Tem outros concursos, outros concurseiros aí, mais experientes, podem abrir mão desse concurso ATR para prestar outros. Porque já se programaram. Pensou, poxa, depois do dia primeiro fizemos a prova Pro. Aí, vamos partir para os outros concursos. Agora, a pessoa fica naquela situação, estudo para esse concurso ou não, enfim, aí acaba estudando para outro concurso, abre mão do concurso ATR. Isso pode acontecer. Então, mais um fato aí, que contribuiu para essa resistência de entrega de títulos, é a questão do cancelamento da prova. O que ninguém esperava que poderia acontecer. Tá certo? Algumas pessoas me reconheceram lá na Mackenzie. Desculpa, é que eu estava um pouco com sono, um pouco meio desanimado lá no dia, mas, enfim, me trataram super bem. Eu também conversei com as pessoas e muitas me perguntaram sobre quando que vai ser a segunda prova. Quer dizer, a principal prova, de novo, quando que vai ser a prova, né? E eu disse, olha, se não sair alguma coisa nessa semana, espero que saia. Se não sair nessa semana, isso significa que não será no dia 29 de setembro. Se não sair nada nessa semana. Então, dia 29 não vai ser. E aí, complica muito, porque aí entra no mês de outubro, a UNESP tem outros concursos, no mês de novembro tem ENEM, final de ano começam os vestibulares e, enfim, não é viável. Pelo menos eu não conheço muito sobre concursos em dezembro. O pessoal não faz muito, não, em dezembro. Aí pode ser, até comentei, pode ser que seja em janeiro. Realmente pode acontecer isso, por incrível que pareça, um concurso que era para ter a prova em setembro, outubro, novembro, dezembro, quatro meses depois que vai acontecer. Pode ser que aconteça. E é isso, claro, que isso aqui é só uma ideia, é o que eu acho, é o que eu acredito que pode acontecer, se não for esse mês, é só no ano que vem. É isso que eu respondi para várias pessoas lá, o que veio na mente aqui com relação às análises. Tá certo? Então, pessoal, com relação aos vídeos, você vê que eu não nasci vídeo no final de semana. Enfim, eu queria dizer que o tempo está ficando curto. Tem aí a Univesp, o curso Pedagogia. Estou numa luta para tentar encontrar estágios em educação infantil. Nessa semana eu tenho que correr atrás disso. Vou começar a fazer os estágios, espero que dê tudo certo. A Univesp também está com muito, como que eu posso dizer, bastante confusa, muito atrapalhada. E, enfim, tem outra coisa que tem que estar correndo atrás. Então, está bem confusa a semana aqui. O tempo está ficando cada vez mais curto para mim. E pode ser que saia um vídeo um dia sim, um dia não. Mas eu vou tentar fazer vídeo na medida do possível. O que der para fazer, a gente vai estar fazendo aí. Não esqueci, prometi fazer para vocês língua portuguesa e gramática. que faz parte da língua portuguesa. Começando com a interpretação de textos. Pessoal, a interpretação de tirinhas. Dá para fazer? Estou pensando em fazer. É um dos projetos aí. Mas vamos ver. O que tem que ter é tempo. Tempo, ultimamente, é ostentação. Então, está certo? Então, é isso, pessoal. Qualquer novidade, eu venho comentar aqui, tá bom? Deixe seu like aí. Inscreva-se no canal, se não é inscrito. Compartilhe. Peça para os amigos se inscreverem. Estamos aí rumo aos 30 mil agora, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.